Eu disse que o programa de hoje estava recheado, né? Olha só, essas duas últimas opções de hoje são duas bolsas maravilhosas. Olha essa aqui que linda! Nesse modelo bem minimalista, que também é super hit. Olha só que linda! E os detalhes estão todos combinando harmoniosamente bem. Os detalhes das ferragens aqui na lateral, do zíper. Aqui em cima, ó, tem também esse detalhe em ferragem. Tá maravilhosa essa bolsa. Agora tem também as pequenininhas, pra você que prefere. Essa vermelha que tá uma cor super maravilhosa. Olha esse detalhe aqui da frente das ferragens. E é uma bolsinha pequenininha, pra você levar só o essencial. E é super prática também. Fora esses modelos de bolsas e os modelos de botas que nós já mostramos, a Valéria Calçados também tem uma promoção imperdível, um setor aqui da loja de botas que são de 3 vezes de 50 reais. É preço único. E fora essa promoção de botas, tem também a promoção da coleção de verão, que ainda continua com 40% de desconto. E além disso, a Valéria Calçados curte uma promoção. Eles têm uma ponta de estoque permanente aqui. Tudo com preço único também, de R$ 39,90. Tem várias opções incríveis pra você vir conferir. Então corre pra cá, a Valéria Calçados fica na Regente Feijói, entre a José Pinto de Almeida e a Santa Cruz. Valéria Calçados, com tudo muito especial pra você.